Olá caríssimos amigos, eu lembrei-me de um vídeo que por acaso já não faço há 3 anos, já não faço há 3 anos e eu, e eu pensei assim pessoal, vou ter que falar, vou ter que falar sobre este vídeo, vou ter que falar sobre este vídeo, porque, quer que não quer não, este vídeo, digamos que marcou um pouco do processo da minha vida, para quem não sabe, eu passo a citar, eu passo a citar o vídeo, o conteúdo do vídeo, ou melhor, o vídeo em si, pessoal eu passo a citar o vídeo, né, que é, vou dobrar um filme que foi postado há exatamente 3 anos, pessoal, né, eu ainda morava no Porto, eu sei que, vá, já tinha, já tinha falado deste assunto, bem, só um segundo, para esperar, mas esta é uma coisa que eu costumo fazer sempre da minha hora de almoço, e sim pessoal, hoje é domingo, são 3 da tarde, e eu acabei agora de almoçar, e pronto, e, eu passo a citar o vídeo, que é, vou dobrar um filme, já, porquê, 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 porquê que eu falei, ou neste caso, porquê que eu vou falar deste vídeo, mais uma vez, né, porque, muito provavelmente, o vídeo que eu falei, na altura, o vídeo que eu falei, na altura, pode ter sido uma bosta, a verdade é essa, pode ter sido uma bosta, e eu, penso cá para mim, penso cá para mim, tenho que fazer um novo vídeo, não, não aquele vídeo que eu vou mostrar, o vídeo que eu fiz, este ano, há dias, julgo eu, eu, penso cá para mim, eu tenho, que fazer um novo vídeo, porquê agora que tenho um microfone bom, e isso é uma das coisas, porquê, muito provavelmente, muita gente, não, não deve, não deve ter ouvido, não deve ter percebido, muitas das coisas, que eu falei, naquele vídeo, eu, como é que eu vou dizer isto, eu, eu, ai meu Deus, eu, eu passo a citar, então, o vídeo, né, eu passo a citar o vídeo, esperem aí só, eu passo a citar o vídeo, e vou-vos mostrar, então, o vídeo, em este vídeo aqui, eu sei que, pronto, que, o vídeo que eu fiz, ora bem, eu volto já, o vídeo que eu fiz, quando é que eu fiz o vídeo, o vídeo que eu fiz, ai meu Deus, este vídeo, eu vou falar, de quando foi chamado para dobrar um filme, exatamente este, eu, quando fiz este vídeo, há três dias atrás, no início do mês, né, no início do mês, eu, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, na altura, muita gente teve de ter pensado que eu estava com Covid, mas eu não estava com Covid, aqui, nesta, nesta altura, eu estava assim, eu estava assim, era doente mesmo, eu estava doente, era mesmo doente, mas o que é que eu quero dizer com isto, este vídeo pode não ter ficado bem audível para muita gente, por causa, precisamente, do microfone, oh, este microfone aqui, né, eu passo a ver, eu passo a citar, este microfone aqui, é uma porcaria, digam-se de passarzinho, este microfone é uma porcaria, não o comprem, né, e eu não comprava este microfone, nem que me pagassem, né, eu não comprei este microfone, nem que me pagassem, né, porque este microfone, pode ser um microfone que dá para apoiar na mesa e tudo mais, mas é um microfone de bosta, pessoal, sabem para ver que é um microfone de bosta, este microfone é um microfone de bosta, né, portanto, quando eu fiz este vídeo, este vídeo aqui, com o fundo transparente, sem mostrar o fundo e tudo mais, eu, como é que eu vou dizer isto, né, como é que eu vou dizer isto, este vídeo, por mim, não tem ficado bem audível, mas, o que é que eu vos quero, digamos que, falar, eu não vou repetir os vídeos, não é, não vou repetir os vídeos, não é, porque, estarem a repetir os vídeos, é meio que, que desgaste tanto para mim, e não sei se é uma falta de respeito para vocês, não sei, mas, lá está, o que está no canal, está, lá está, como é que eu ia dizer, o que está no canal, está, eu, eu, agora, quis-me preocupar, de certa forma, um pouco com o volume e com o áudio do canal, não é, porque, senão, ia gravar com o áudio da câmera, o que não é uma, 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 uma má opção, mas, também, não é uma boa opção, não é, porque eu tinha, eu tinha que estar aqui a gritar e tudo mais, não é uma boa opção, não é, portanto, bora lá, hum, eu comecei a gravar com o, com o aplicativo, diretamente da, da câmera, portanto, hum, o que eu vou dizer, hum, eu não consigo mudar as definições de áudio, não é, eu não consigo mudar as definições de áudio, não é, eu não consigo mudar as definições de áudio, para que, hum, vocês ouçam diretamente o microfone, não é, para que vocês ouçam diretamente o microfone, não consigo, não consigo, definitivamente, mudar o, o som do microfone, deste, para aquele microfone da câmera, não consigo, porque eu estou, lá está, mais uma vez, eu cito, hum, estou aqui, portanto, este vídeo, né, foi o vídeo que eu fiz com aquele microfone, mais uma vez eu digo, portanto, onde é que eu quero chegar, eu já não me lembro onde é que eu meti o vídeo, aqui, hum, eu quero, onde é que eu queria chegar, eu muito provavelmente vou repetir, estou a repetir este vídeo, né, estou a repetir este vídeo, porque é um vídeo que, em princípio, é importante para mim, porque, como é que eu vou dizer, é um vídeo, né, é um vídeo que deu entrada e deu, eu, como é que eu vou dizer isto, fez, vamos dizer assim, fez com que eu conseguisse, hum, ir, digamos, para onde eu estive, né, para onde eu já trabalhei, né, para onde eu já trabalhei, né, para onde eu já trabalhei, não, não foi através de colinas, caso vocês estejam a perguntar, não, eu não trabalhei naquele sítio por colinas e tudo mais, não, não trabalhei, hum, agora, o que eu vos quero dizer é que, muito provavelmente, não sei se vocês prestaram atenção lá ou não naquele vídeo, é que, eu, eu, foi sim, neste vídeo, que eu, que eu mostro aqui, e que eu cito aqui, 19 de julho de 2021, este vídeo, eu, fui, chamado, sim, para dobrar um vídeo, né, foi sim, foi sim, chamado para dobrar um vídeo, e eu, aqui, vários vídeos que eu fiz, tipo, reagir ao dark e tudo mais, em termos, e depois, pessoal, e depois, lá está, com o Open e Covid, se bem se lembram, daquela primeira vez em que o Open e Covid, impossibilitou-me de ir, né, impossibilitou-me de ir, e depois, isso acabou por ficar lá em águas de bacalhau, que eu não percebi muito bem, mas pronto, e eu, lá está, nunca consegui, hum, de certa forma, nunca consegui, hum, de certa forma, dobrar um vídeo mesmo a sério, né, nunca consegui dobrar um vídeo mesmo a sério, que era uma coisa que eu, apaixonado, como sou, por, por cenas ligadas a, a vídeos e tudo mais, e eu próprio, pessoal, eu próprio, hum, instalei um aplicativo para fazer beats, né, para fazer beats, para, para fazer música, para eu criar a minha própria música, para eu poder criar a minha própria música, e para eu poder cantar, né, que é, essa é uma das, uma, uma das outras coisas que eu vou fazer, não neste canal, eu posso-vos dar um highlight neste canal, um cheirinho, né, um pequeno cheirinho, mas, o meu canal, onde eu vou disponibilizar os meus pequenos videoclipes, né, onde eu vou disponibilizar, digamos, as minhas idiotices, vá, de eu a cantar, vamos dizer assim, de eu a mostrar-te, sou cantor, é no meu canal de videoclipes, não é neste canal, portanto, este canal, pronto, vai ter um cheirinho e tudo mais, mas, o meu canal, onde vai ser disponibilizado, os, os vídeos, é no meu canal de clipes, e, no momento, por um momento, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o canal de clipes, e vocês veem a música, e o canal sobe de uma maneira, que é louca, eu já estou com calor, nossa, já estou com calor, mas pronto, hum, é o que dá, é o que dá, né, é o que dá ser gordo, é o que dá ser gordo, não é, uma pessoa é gorda, fica com calor, portanto, é isso, uma, um dos meus passos, vamos dizer assim, um dos meus passos, dos meus futuros passos, para poder ter um canal de sucesso, para poder, para que o meu canal cresça, vamos dizer assim, eu vou querer criar, digamos, eu já criei, já criei em 2020, porque eu, eu já, já, nessa altura, já era futurista, para criar os meus videoclipes e tudo mais, para eu poder criar os meus videoclipes, agora é que eu disse tudo, para eu poder criar os meus videoclipes, né, hum, agora, eu não sei, se eu, alguma vez, vou receber dinheiro deste canal, porque era esse um dos meus principais objetivos, receber dinheiro do canal, de clips, de videoclipes, porque, hum, porque era um sonho alcançado, era, digamos, um sonho alcançado, eu, definitivamente, fazia música e ganhava dinheiro, né, era, tipo, um sonho alcançado, que, eu não sei se consigo alcançar algum dia, né, mas, como, como, como diz um velho amigo, como, como disse um velho, um, um velho amigo meu, ah, o caminho faz caminhando, portanto, eu não desisto, eu não desisto, eu, eu, ah, eu, eu, eu só desistirei quando estiver mesmo para morrer, mas aí é só mesmo quando estiver para morrer, mas pronto, mas aí é só, ah, fiquem-me bem, e, muito obrigado por terem assistido, ah, a este vídeo, não é, muito obrigado por terem assistido a este vídeo, ah, houve um comentário que me diz que o, que o áudio melhorou, sim, e o áudio melhorou imenso, não é, porque eu tinha um áudio que não soubia nada, e agora sim, ouve-se, não é, pelo menos, ah, Eu fico contente com isso, fico contente pelo menos que tenhamos alcançado um marco de conseguir um microfone porque eu vou conseguir fazer com que este microfone seja um microfone para o estúdio ou melhor, vou fazer com que este microfone seja um microfone de canção, de cantar e tudo mais e depois vocês vão ver e tal, mas isso é mais para a frente, mais para a frente quando eu tiver verdadeiramente para sorra para começar a criar os beats e tudo mais, mas isso é mais para a frente não é porque quero ser eu próprio a criar o meu próprio beat como fiz o Ant, percebem, o Ant também criou os beats dele e tudo mais no próprio estúdio dele é isso que eu também quero começar a fazer, também quero começar a fazer os meus próprios beats e ganhar dinheiro com isso e depois, se vocês gostarem, pá, um dia o meu canal de videoclipes cresce e eu ganho dinheiro é, portanto é esse o meu sonho e é isso, não tenho mesmo mais nada a dizer, se vocês gostarem deixem like este foi um vídeo que eu senti-me na obrigação de fazer porque o último vídeo que eu fiz há 3 dias ficou uma bosta, né, derivado ao som e tudo mais nós já sabemos porque, por causa deste microfone aqui, que obviamente é uma bosta não aconselho ninguém a comprar este microfone a não ser que queira um microfone de sacha dizendo assim, mesmo, mesmo direto, é mesmo um microfone de sacha não é um microfone, ah já se traz paz não, é um microfone mesmo de sacha e é isso, fiquem bem e pronto eu não tenho mesmo mais nada a dizer espero mesmo que vocês tenham gostado se vocês gostarem deixem like, comentem e digam-me se gostariam desse próximo passo na minha vida porque, porque esse próximo passo seria importante para mim, né e é isso pessoal, fiquem bem e pronto e até a próxima fiquem bem, tchau